Cotas para concursos. Será que vale a pena? É furada? É uma boa? Fica comigo até o final, Rodrigo Marcelo falando sobre o assunto. Já deixa um like, inscreva-se no nosso canal. Chega mais. Então vamos lá. Bom, os concursos públicos têm cotas, cotas raciais, pessoal aí, pessoal negro, pardos, índios. Tem cotas para pessoas com deficiência, tem para os hipoissuficientes, né? E, enfim, tem sempre aí a cota para o pessoal que, cota não, no caso tem taxa de isenção para o pessoal que faz medula óssea, também para doadores de sangue, tudo isso. No caso, para doação de sangue e medula óssea, né, doação, isso aí é isenção de taxa de inscrição. Então é aquilo, o concurso público, eu sempre falo aqui no canal, você sempre tem que usar todos os recursos ao seu favor. Eu mesmo, eu tenho cota racial, né, eu tenho direito a cota racial já, eu participo, né, Toda vez que eu me inscrevo nos concursos e vejo ali que tem vagas, que tem esse recurso ao meu favor, eu vou lá e uso. E mais, eu, né, eu até fiz o, recentemente fiz até concurso público, eu passei nas duas listas, ampla e cota racial. Só que, como eu fiquei bem posicionado na concorrência, não foi nem considerado a minha colocação na cota racial. É que muitas vezes acontece isso. Eu já fiz concurso também, que eu fiquei nas duas listas, né, primeiro colocado até, né, Então, tanto na ampla, tanto na cota racial. Então, pra mim, não surtiu nem muito efeito até o momento, tá legal? Porque eu, como eu fico bem posicionado, né, nos concursos, geralmente quando eu tô lá com o status de aprovar, beleza? Muita gente reclama, ah, a cota para negro tem que acabar, não sei o que, isso é um direito, isso é lei, isso está na lei. Concurso público é lei, não é que A reclama, B reclama. O povo reclama demais, né, ah, a cota racial é isso e aquilo. Mas no dia do exame de heterogene identificação, vejo um monte de gente lá, né, que gera mais de dúvida, né, Que se declararam que é negros, né, pardas, mas, assim, no meu ponto de vista gera dúvidas, né, mas não sou eu que avalio, faço avaliação. E sim a banca, né, e sim a banca, né. Então é o seguinte, se você tem esses recursos ao seu favor e se você atende aos requisitos, faça, né, Vou até falar sobre a injeção de taxa também, né, injeção de taxa você consegue também, injeção de taxa de inscrição, Mas pra isso você tem que atender aos requisitos, né, que estão ali descritos, né, Nesse caso, pra você pegar a injeção de taxa, na maioria das vezes aí, os editais exigem que você tenha o seu cadastro único, E tenha o número do NINs, né, pra você, por exemplo, o Banca Sebrás, Se você for solicitar a injeção de taxa de inscrição, você vai ter que colocar lá, inserir, né, o seu número do NINs, Aí você coloca o seu número do NINs, né, o número do NINs, você tem que saber se, mas você só vai conseguir o seu número do NINs Quando você faz lá o seu, o Cade Único, né, o Cadastro Único, certo? Aí você tem que ver aí o próximo da sua residência pra você fazer, beleza? Então, se você, é uma boa, você participar assim dos concursos pra cota, se você atender aos requisitos, Seja você negro, pardo, índio, é, pessoa com deficiência, né, pessoa com deficiência, é, tem, tem também, Além de, tem que atender aos requisitos, né, tem que mandar a documentação, isso varia de concurso pra concurso, né, Mandar a documentação, o laudo, tudo isso, né, geralmente, o pessoal que, geralmente, tá, o PCD, né, pessoa com deficiência, É, pede atendimento especial, tudo isso lá no ato da inscrição, tá legal? E é isso, e você participando, por exemplo, vou, vou, vou aqui e compartilho a minha experiência, eu como, é, negro, né, É, não tenho, é, vergonha da, da minha, da minha raça, eu tenho muito orgulho de ser negro, é, eu não vejo problema nenhum nisso, né, Então, é, você que é negro, né, às vezes você faz ali um concurso público, E você fica bem posicionado ali na ampla concorrência, não vai ser nem considerado a, 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 o seu, a sua classificação ali na, na cota, Porque você foi bem posicionado na ampla, né, aí o que acontece, aí a galera que, que não foi muito bem, né, na ampla concorrência, Mas tá ali em uma posição favorável, né, na, na cota racial, sobe, você, além disso, vai tá ajudando outra pessoa a subir, né, Aquela vaga ali que você, ah, não vou ficar na cota de negro, né, vou pra ampla, né, porque o negro concorre, é, ao mesmo tempo, né, Na maioria dos editais são assim, pelo menos os que eu participei foram assim, né, participou, é, o disputou tanto pra ampla e pra cota, certo? Mas se você ficar bem posicionado na ampla, né, aí você sai da, pelo menos foi o que aconteceu comigo, tá legal? É, outra coisa aqui, tem que tomar cuidado quando você for, é, participar do concurso e for pra cota, Você, tem concursos que, no dia do exame de heteroidentificação, onde lá vão tirar sua foto, vão filmar você, você vai assinar documentos, Vão pedir sua autorização, vão te entrevistar, você não pode faltar, porque tem concursos que, que, que você falta no exame de heteroidentificação, Você é eliminado ou eliminada, então tem que tomar cuidado contra isso, quando você fizer a sua inscrição, Colocou lá, ah, desejo concorrer a cotas reservadas para pessoas negras, pardas, tudo mais, Tem que tomar cuidado no edital, o local, né, de onde vai ser o exame, se reprova, se você faltar, Porque tem concursos que, se você faltar o exame de heteroidentificação, é eliminado, Então tem que tomar bastante cuidado contra isso, então pode marcar bobeira, tá legal? O exame de heteroidentificação é muito tranquilo, muito fácil, né, não tem mistério, É só levar a sua identidade, né, e ir ao local, e ir, vamos fazer entrevista, coisa rápida, menos de 5 minutos, É coisa muito rápida, é bem simples, sem, não tem nada burocrático, uma coisa tão difícil, De bicho de sete cabeças, bem tranquilo mesmo, né, e é isso, certo? É isso que eu tenho para dizer, repito, se você atende os requisitos, Claro que vale a pena você participar ali, disputar as vagas na cota, porque isso está em lei, Isso está em lei, participe sim, não fique com essa de vergonha, não fique com essa, com aquela preocupação, Ah, cota, todo mundo fala, esqueça o mundo, fala e faça o seu, tá legal? Porque no dia do exame de heteroidentificação, vejo ali muitas pessoas que, ó, sei não, geram uma margem, certo? Eu acho que sim, o seguinte, se a pessoa se declarou que é negra, que é parda, Ela tem que ter a certeza de que é, né, eu acredito que ela tem a certeza de que seja, né, certo? Tem que ser, tem que ser aparentemente, não adianta você, ah, eu sou filho de negro, né, mas eu sou branco, né, Não rola, não rola, tá bom? Já participei de exame, e lá a banca já até falou, você que é branco, Mesmo sendo filho ou filha de, você que é negro, né, melhor dizendo, você que é negro, Você que é branco, você que é branco, e mesmo sendo filho ou filha de pais negros, não adianta, Tem que ser negro, tem que ter a pele negra, ou parda, não adianta, não tem que se discutir, Ah, sou branco, mas meu sangue é negro porque meu pai, não, não rola, não rola isso aí, tá legal? Deixamos só esse alerta aqui, tomem muito cuidado quanto a isso aí. Bom, ó, vou ficando por aqui, eu espero ter te ajudado, bons estudos, boa prova, até o próximo vídeo.